Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vamos brincar hoje com o Piehole, né? Quem é que ama propaganda aí? Se bem que agora eu tô amando, né? Que os vídeos são monetizados e é assim que eu ganho dinheiro com os vídeos no YouTube, mas enfim. Algumas propagandas são bastante intrusivas e bastante chatas, incomodam mesmo, né? Bom, tem uma solução pra vocês aí hoje, mas tá proibido usar no meu canal, tá? Quando for entrar no meu canal, tem que desabilitar o bagulho pra poder, senão não dá certo, né? Brincadeira, vamos lá. Você entra num site, tem essa pancada de propaganda, tá vendo aqui? Isso aqui é propaganda, isso aqui é propaganda, né? Volvo, Volvo, Raspberry, Volvo e tal. Inclusive o pior, essa Raspberry Pi não é direcionada, né? Porque, bom, como eu tô gravando o vídeo de Raspberry Pi hoje e tudo mais, né? Não sei se é direcionada ou se realmente é do cara aqui, não sei. Bom, vamos ver. Vamos descobrir. Aqui também tem essa parte que é propaganda, tá vendo? Eu não sei o que mais é propaganda. Essa aqui é outra propaganda, esse aqui também é propaganda, esse Cubicom, esses quadrados de Nucati aqui, do Caterpillar, dessa mocinha aqui mexendo no celular. E aqui pra vocês um site sem nenhuma propaganda. Pode pesquisar e procurar, que foi eu que fiz, não tem uma propaganda em lugar nenhum aqui. Vai não ser minha mesmo. Bom, e aí? E aí é o seguinte, nós vamos ver aqui então, pai-rolo.net. Vamos clicar aqui em instalar. Ele vai dar pra gente uma linha de comando, simples aqui, curl, tá? Vai dar um ctrl-c aqui. Vamos vir aqui no terminal, eu acho que é isso, vai dar ctrl-v. E dá um entre aí. Eu só vou cancelar, porque eu fiz isso pra adiantar nosso serviço. E tá aqui. Depois que ele trabalhar, que ele baixar e tudo mais, ele vai vir pra cá. Ele vai falar qual é a transformar o pai-rolo num bagulho, não sei o que. Ele pede fazer uma doação, vocês deviam fazer. Ele fala que com IP estático tem que funcionar, com TKCP não, então tá bom. Então eu quero, obviamente, usar o W1-0 no meu caso, porque eu tô com Wi-Fi. Se vocês estiverem com o cabo, que inclusive é recomendado, use o ATH-0, tá? Aí vamos dar um ok. Só uma curiosidade. Antes que vocês façam errado, pra selecionar aqui, é com espaço, tá? Se você apertar enter, ele vai dar o ok, vai pra próxima página, beleza? Podem selecionar o DNS se vocês quiserem aqui. Até porque depois nós podemos ir lá na frente, mas eu vou com o CloudFare, que é o que eu quero, inclusive, beleza? Aqui nós temos algumas listas já de bloqueio, tá? Se vocês quiserem selecionar ou de selecionar algumas, vocês ficam à vontade, mas eu vou deixar todas selecionadas como está. Vou selecionar pros dois IPs. E agora, se eu quero usar esse IP específico que eu tenho, eu vou colocar não aqui. Eu quero trocar aqui, eu vou colocar, não sei, vamos pôr 50 de novo aí. Então, ok. O meu gateway realmente é esse, tá? E agora, tá certo? Beleza, agora é esse aí que eu quero. Você quer usar o web admin interface? Sim, eu quero. Se você não quiser, não precisa. Você quer instalar um web server? Sim, eu quero, porque nós vamos precisar pra web interface, inclusive. E você quer salvar os logs de carries? Sim, vamos salvar os logs, sim. E agora, a gente vai instalar o Privacy Mode pra FTL, tá? Pra falar a verdade, eu vou selecionar esse Anonymous Mode aqui, eu sei lá. Achei bonitinho esse nome, eu não tenho porquê. Na verdade, provavelmente a gente vai selecionar o Zero Show Everything. Mas como isso é uma experiência pra vocês, eu vou enquecer o Anonymous Mode aqui pra ver qual a diferença vai fazer. E o Show Everything, ela tá marcado, se vocês estão com dúvida, marquem eles, beleza? Vou dar um Enter aqui. E bom, terminou a instalação, beleza? Olha só, a gente vai colocar o nosso web interface, vai ser o nosso IP barra admin, beleza? Esse aqui vai ser o nosso password, nossa senha por enquanto. Então, vamos copiar aqui também no cantinho aqui, tá? Pra fazer o login. Obviamente, nós vamos trocar essa senha. Bom, vocês deveriam trocar essa senha, eu não vou trocar porque, como eu disse, que é só um experimento. Logo, eu já vou tirar isso daqui. E vou dar um OK. E tá pronto, ele tá instalado, beleza? Então, vamos lá. Por enquanto, vamos ver se alguma coisa já aconteceu. Ó, nada, né? Tá igual ainda. Continuar as mesmas propagandas, né? Olha só, elas estão, bom, nós mesmos, elas estão aí. Então, vamos lá, 192.168.1.50 barra admin. Vamos colocar aqui. Opa, não. É 50, não é 150. Beleza, vamos fazer um login aqui no cantinho, né? Vamos colocar o nosso password aí. Vamos dar um Enter. Já vamos trocar esse password logo de uma vez. E pra trocar a senha, nós vamos vir aqui no terminal, escrever pyrolly-a-p. E nós vamos colocar a nova senha, tá? É do pyrolly. É, eu vou colocar qualquer coisa inútil aqui também. Só pra lembrar vocês, que isso aqui é diferente disso aqui, tá? Porque isso aqui, ó, sudo password é pro nosso usuário do Raspberry Pi. Enquanto o pyrolly-a-p é pra senha do pyrolly. E só, já que a gente tá aqui, mais diferente ainda é o sudo password root. Porque aqui nós vamos ter a senha de root e não do usuário py. Então, não confundam, tá? Pyrolly-a-p é pro pyrolly. Sudo password é pro nosso usuário py, ou nosso usuário que a gente vai usando agora. E sudo password root é pro usuário root, tá? Não confundam. Então, beleza. Sabendo disso aí, vamos voltar aqui. Eu quero só fazer agora aqui um login de novo, né? Ele já fez o logout pra mim. Vou colocar a senha aqui. Só pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem, por acaso, tentar salvar a senha, só vai servir pra sete dias, tá? Então... Mas que isso não vai funcionar, não. Então, é bom ser uma senha boa, né? Difícil de adivinhar, mas que vocês sabem. Aqui em settings, tá? Nós temos aqui a nossa block list, se você quiser adicionar alguma. O nosso DNS, como eu disse que podia mudar depois, né? Nós estamos com o Cloud Fair. Pode colocar aqui o Google, o que vocês quiserem. Você pode colocar o seu DNS particular da sua operadora, se vocês quiserem. Porque, por acaso, se você quiser fazer algum problema, que o Pyrolly parar de funcionar, você vai poder usar tal a internet do mesmo jeito, sem ter que se preocupar, né? Então, eu vou colocar aqui os DNS da minha operadora, tá? Vai estar borradinho aí, mas eu entrei... Foi no... No setup do meu modem, que ali eu tenho essa informação, beleza? Então, tá aqui, ó. Beleza? Coloquei os dois V4s aqui, custom 1 e 2 aqui, como os da minha operadora, caso aconteça de que o Pyrolly caia, né? Ou o Cloud Fair caia. Aqui, ó. Nós... Eu vou colocar pra ouvir só a WLAN 0, porque essa hora tá conectada mesmo. Vocês podem colocar, acertar pra ouvir todas as interfaces de rede, caso seja a opção de vocês. Mas eu, sinceramente, não sei por que a gente poderia usar isso dentro de casa. Certo? Vamos ver aqui embaixo, salvar. DHCP. Nós não vamos ativar. Vamos deixar como tá, não tem problema. Apeio da web. Eu acho que a gente não tem muito mais o que fazer, não. Queria mostrar pra vocês o DNS aqui, que é só o DNS. Bom, tá. Nós temos a Blacklist aqui. O que vocês vão adicionar como Blacklist? A Whitelist também, beleza? Você pode adicionar sites, se vocês quiserem aqui, pra poder serem bloqueados. Já na sua internet, na sua rede, né? E olha só. Nós temos 0 carries e nenhuma bloqueada também. Vamos ver aqui se vai mudar alguma coisa. Nada ainda, né? E a propaganda continua aqui, né? Por quê? Porque agora é o seguinte. Nós temos que configurar a nossa rede aqui, pra gente poder usar esse DNS, né? Então, nós vamos aqui, no caso do nosso do Linux, nós vamos colocar o IP do nosso PyRole, beleza? Bom, e pra gente configurar no Windows, também é bem simples. Eu tô com o Windows 10 aqui, tá? Eu vou parar de ensinar as coisas pro Windows 7, que desde que ele não tem mais suporte, eu não vejo mais muito motivo pra se usar o Windows. Peraí que ele tá... Esse é o VirtualBox, tá, galera? Mas funciona igual. Então, nós vamos vir aqui, com o botão direito na rede. Abrir configuração de rede de internet. Mudar opções do adaptador. Aqui vamos vir em propriedade. Vamos procurar aqui, protocolo de internet versão 4, V4, né? TCP IP V4. E vamos dar dois cliques nele. Se vocês tiverem aí, por exemplo, dentro do automático, Se quiser colocar o IP manual, é aqui, mas o IP pode ficar automático, enquanto a gente coloca só o DNS manual. E aí, o que nós vamos fazer é colocar aquele DNS que nós acabamos de trocar, o do nosso Raspberry Pi, né? O IP do nosso Raspberry Pi, que tá o PyRole. E como secundário, ou como alternativo, vocês podem colocar, por exemplo, o CloudFare, vocês podem colocar o Google, ou vocês podem colocar o próprio IP do operador de vocês, que foi aquele que a gente pegou agora há pouco lá no Moodle, tá? Eu aconselho que seja colocado um desses três. Existem outras mil opções diferentes, mas desde que o DNS funcione, ele vai funcionar. E eu acho importante colocar o alternativo aqui, porque caso o nosso Raspberry Pi seja desligado, né? Ou já vocês vão entender por que, se quiser desligar, usar o PyRole. Ele vai usar o alternativo, não encontrando o predefinido, correto? Bom, o problema é que a parte, galera, eu tive que desconectar e conectar a minha internet aqui no Linux, tá? Eu não sei qual seria o comportamento do Linux, posso ser bem sincero com vocês. Então, agora que eu reiniciei, desliguei, só desconectei e conectei a minha internet, A gente pode ver aqui o seguinte, aqui ele vai mostrar quais são os dispositivos que são ligados na sua rede. Agora eu não sei por que ele reconheceu só esse, sendo que eu tenho muitos mais dispositivos ligados nessa rede, tá? Bom, e o nosso ruteador. Antes eu estava vermelhinho aqui também, como, né, dispositivo que não usa PyRole. Agora eu estou, ah, verdinho, né, tipo, agora. Aquele site cheio de propaganda, ó, eu vou atualizar ele mais uma vez, sumiu a propaganda, certo? Esse eu não atualizei ainda, ele se atualizou sozinho, pra falar a verdade. A hora que eu abri a página ali. Então, vocês vejam que tinha propaganda aqui do lado. E tudo mais, né? Tá vendo? Já não carrega, já não pode carregar, tem coisinha que tá carregando. Tá vendo, correto? Uma outra coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte. É onde que era aqui? Aqui, privacidade. Lembra que nós colocamos naquela hora que tinha que selecionar alguma coisa que eu falei que ia pôr o anônimo que achava bonitinho, que é testar. A gente pode entender agora melhor por que. Aqui ele desativa os domínios e propagandas mais tops, né, no dashboard. Aqui no primeiro, é mostrar tudo e gravar tudo e gerar o máximo de estatística, tá? Aqui ele vai colocar, vai ser usado pro domínio cliente. A gente vai ter todas as tabelas, porque ele vai ficar como hidden, 0, 0, 0. O anônimo, basicamente, tudo tirando o que é a estatística anônima. O anônimo vai ser salvo. O story é salvo no banco de dados. E nada é mostrado no carriage log. Também não tem nenhum item de lista, né? E moro sem estatística, beleza? Isso aqui, é... Não sei. Eu acho legal que a gente coloque isso aqui, porque a gente pode ver nossas estatísticas. E se ela tiver uma dessas estatísticas pro pihole, é bom, porque é através disso que eles conseguem descobrir que tem que ser bloqueado. Então, eu acho que é uma das únicas vezes que eu realmente quero que mande estatística pra frente, né? Pra alguém, beleza? Bom, galerinha, é basicamente isso que eu tenho aqui pro nosso pihole hoje, tá? Não tem nada de mais. Olha só como sobe, vocês viram aí? Podemos pesquisar outros sites com propagandas, mas enfim, eu acho que já demonstrou o nosso ponto, né? Aqui. Pra quem quiser usar, tá aí. Quando você não quiser, bom, se você tiver com o Raspberry Pi, é só você desativar. Você vai desligar ele e pronto. Ou você, ou se a gente quiser, pode vir desativar ele aqui. Deixar ele ativado ou simplesmente sair da rede aqui, né? Tá, Luciano, mas e pra configurar o meu próprio celular? Como é que eu vou configurar o meu celular, então, com isso aí? Se eu quiser, por exemplo, usar no meu celular também, pra no meu celular não ter propaganda. Obviamente, lembrando a todos que isso só vai servir dentro de casa na nossa Wi-Fi, que é onde está o nosso pihole, né? Nós vamos vir aqui na rede, tá? Vamos aqui configurar ela no avançado. E aonde tem DNS aqui, nós vamos trocar por 192.168.1.50. Esse vai ser o nosso DNS, tá? E vamos salvar aqui. Ela vai reconectar a internet. Conectou, belezinha. E agora aqui, o jeito extremamente fácil de saber, é a gente abrir um aplicativo que tem bastante propaganda. Por exemplo, medir a velocidade. Já mata dois em um. Aqui a gente pode ver se a velocidade vai modificar alguma coisa, tá? É... Bom, eu tô aí com os meus 100 MB que eu sempre tenho que ter. Tá, belezinha. Vocês estão vendo que não tem nenhuma propaganda aí. Não tá aparecendo nada. O aplicativo tá limpo, né? E tá aí, mais tarde. Aqui onde tinha que ter um pouco de propaganda, não tem. Podemos usar outro aqui, né? Que a gente consegue ver bastante propaganda também. Agora, eu não sei por que esse aplicativo, Speedtest, ele não consegue medir a velocidade corretamente. Ele sempre fica, assim, extremamente mais baixo que qualquer outro aplicativo que você possa testar. Eu mantenho ele aqui, eu não sei. Mas, enfim. Aqui embaixo, né, desse Yoigo, nós deveríamos ter uma propaganda. Que nós não temos mais. Então, sumiu. Eu vou fazer o que? Agora, eu vou esperar terminar aqui. Eu vou... Ó, a propaganda não vai abrir. Fica só esse quadradinho preto, que é o espaço reservado pra ela. Mas, ela não abre. Tá vendo aí? Enfim. Agora, eu vou vir aqui. Eu vou retirar aquela configuração, né? Então, eu vou voltar lá pra onde tava. Certo? Voltamos. Vai reconectar. Reconectou. Eu vou fechar o aplicativo pra não ter nenhum tipo de problema de falar. Ah, porque tava em cache. Vamos lá ver. Começar pelo speedtest primeiro. E vamos iniciar. Ai, a propaganda aqui ficava embaixo do Yoigo. Já voltou a aparecer que na outra vez não tinha. Viram, né? O negócio funciona de verdade. Não tchau, gente. Vem cá iotas. Vem cá iotas. Perfeito. Vem cá iotas. ренhalki. Já no psicologia. Vem cá iotas. Tá. Vem cá iotas. Dó'o o negócio vai esconder. E agora no final, aquela propaganda ficou só quadradinho preto, ele tá aqui, tá vendo? A propaganda aí, ó. Bom, eu acho que com isso encerra, a gente consegue provar aqui que realmente funcionou, que o negócio é legal, que realmente é útil, né, caso a gente queira fugir das propagandas. Eu espero que você tenha entendido, galera, eu espero que você tenha gostado. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!